O setor é dividido em setores, como eu falei, vai o setor de 1 até o 24, setor 24, sendo que os 3 mil é só até o setor 12, aí tem um exemplo de um setor, como é que vai funcionar, e todos são iguais, é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o setor, esse setor é dividido em lotes, esses lotes são de 8 hectares, como eu falei, o 8 hectare é o loto no mínimo que vai exatamente atender o pequeno irrigante, então aí é só um exemplo do que funciona o sistema hidráulico, aí é apenas uma apresentação de como é que vai ser feito o atendimento ao INCRA, aos assentamentos do INCRA, isso foi uma das questões cobrada pelo PCU que levasse em conta os assentamentos do INCRA, e foi feito no estudo de viabilidade. Então, vocês estão vendo aí, acho que tem mais coisa aqui para baixo, pronto, pode mandar, vamos lá, tem mais coisa, bom, aí você tem as áreas de cada um, ah não, vou voltar, pronto, vocês estão vendo aí os assentamentos, teve uma pessoa que me falou que o freio da União não era atendido, mas está, está no projeto, o freio da União com 43 hectares, isso aí vai ser um hectare com família, isso foi um acerto, foi feito reunião com o pessoal do INCRA, veio inclusive um representante do superintendente do INCRA para fazer reunião com os representantes dos assentamentos, então aí está o esquema hidráulico de como é que vai ser o atendimento aos assentamentos do INCRA. Bom, segundo a determinação da coordenadora, só no final a gente vai ter os questionamentos. Bom, é, é, eu queria salientar aqui também, o que que foi, o que que esse empreendimento, ele está há muito tempo no quadro de bloqueio da, da, da lei orçamentária do INCRA, né, de viabilidade, elaboração dos estudos ambientais que hoje vai ser apresentado e a obtenção da licença prévia que é essa a gente não conseguiu, então, de tudo isso, quase tudo foi feito, menos ainda a obtenção da licença, porque nós estamos ainda em processo de obter, tá certo? Agora, é, como eu falei no começo, para a gente reiniciar o projeto básico, definitivo de começar a obra, só depois dessa licença, né, se não tiver a licença, nada feito, o projeto ficará, o, 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 ninguém pode mais avançar, nós avançamos isso aqui, porque só no estudo de viabilidade, estudo ambiental, agora está parado, até que a gente consiga, então, a licença. Bom, apenas é uma, 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 o que que nós teríamos como resultado do empreendimento, são essas coisas, né, o desenvolvimento sustentável através do aproveitamento de recursos de água e sol, a geração de emprego e renda, alteração das taxas de história, isso tudo, vocês sabem, é uma, é uma situação, é claro, sem todo um projeto, desse porte, né, com essa significância, é para melhorar de vida as famílias, nós vamos ter um empreendimento grandioso aqui na região, começa a dar emprego, desde que a empreendeira entra aqui, porque ela vai contratar mão de obra, são mão de obra para equipamento, para comprar, aquisição de equipamento, que vai ser colocado, é, 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 obras civis, é muita coisa, então, isso, isso dá emprego e renda para as pessoas. É claro que na fase de operação, fica o questionamento, será que esse projeto vai dar certo, porque muitos não dão, mas muitos dão também. Isso é uma questão de saber administrar, e tudo na vida é assim, como vocês sabem, né, se a gente não souber administrar as coisas, tudo vai bagarrando, e não é só projeto de ligação, qualquer tipo de emprego. É importante que vocês, alguns de vocês ainda não estão, ainda, é, é, ainda de acordo com o projeto que existe, é ter uma olhada em alguns projetos que tiveram sucesso. Por que que está tendo sucesso? Que tem solos, inclusive, de qualidade inferior daqui, porque esse solo daqui, dependendo do solo, não há dúvida, você vai ter sucesso. Então, o tabuleiro de russa no Ceará, o Jagarim da Puti, o baixo acaral no Ceará, que está tendo, tendo muitos sucessos. Então, é importante que se diga isso. Agora, é claro que existe outros que não estão tendo sucesso esperado. Por uma diversa, diversa motivos, que não cai aqui, a gente, é numerado, só um pouco mais. Estamos já concluindo. Bom, pode, pode passar aí. Bom, aí seria qualidade ambiental futura, tá, a comparação, né, de uma coisa bem administrada, tá certo, por uma coisa que você não tem ainda um aproveitamento econômico, né. E não tem um aproveitamento dos recursos potenciados. Pera isso, né. Pode passar. Bom, finalmente, eu queria mostrar pra vocês qual o cronograma que o DENOX está estabelecendo pra implantar essa obra. Então, nós temos aqui uma simulação. Caso, caso, a gente tenha a inspecção da licença até o dia 30 de janeiro, isso é uma hipótese, nós teremos, então, projeto básico. A licitação das obras, terminando em 30 de março de 2010. A licitação das obras, terminando em 30 de maio de 2010. A execução da obra, então, seria entre 30 de maio de 2010 e 30 de hoje, 12 de 2011. Essa é a expectativa do DENOX para essa obra, caso a gente obtenha, então, a licença, até 30 de ano. E nas ações de desapropriação, a gente já iniciaria agora 15 de janeiro. Não que a gente já vai pagar, isso aí, ação de desapropriação é muita coisa. A gente faz um projeto de decreto, esse já está pronto, vai ser encaminhado pra procuradoria do DENOX, que vai analisar, vai encaminhar pra Casa Civil, lá vai analisar, mandar pro Ministério, é uma tramitação muito grande, burocrática. Esse inicia dia 15 de janeiro. E se for aprovado, o Casa Civil leva pro Presidente da República e tal, fazer um decreto de desapropriação, da poligonal de desapropriação. Bom, então, essas são as considerações que eu queria fazer pra vocês sobre o projeto. Obrigado.